Eu sou um androide que absorveu os poderes de um super saiyajin, então desse jeito eu tenho a força de um androide e de um super saiyajin Mas hoje eu fui atrás de desbloquear o poder secreto dos saiyajins aqui no Dragon Block E pra isso eu tive que passar por alguns desafios, então seja todos bem vindos a Dragon Block Super Bom, todo mundo sabe que eu sou um androide e recentemente eu consegui roubar o poder de um super saiyajin Ou seja, eu já tô ficando bem poderoso E hoje eu quero liberar o poder secreto do super saiyajin aqui no minecraft Mas pra isso eu vou precisar de muito TP, até porque a minha próxima missão é eu me transformar num super saiyajin 3 E pra evoluir a minha forma eu preciso de 5 milhões de TP e eu só tenho 2 milhões Então eu tenho que descobrir uma forma de ficar forte mais rápido E eu já até sei como eu vou conseguir isso Eu vou pegar alguns pesos com piccolo, eu acho que isso daqui já é o suficiente E vou fazer o meu treinamento aqui na sala do templo Até porque aqui na sala do templo o TP é dobrado, ou seja, eu ganho duas vezes mais de TP Então eu viro um super saiyajin, coloco meu peso de 100 e começo a derrotar essas sombras Desse jeito aqui eu vou ganhar muito TP E eu consigo lutar com mais de uma sombra de uma vez só Tipo umas 3 assim E é só eu ficar batendo aqui nessas sombras que eu vou estar ganhando muito TP Então eu comecei a treinar na sala do templo Até que do nada alguma coisa bem esquisita aconteceu Mas que foi algo muito lucrativo pra mim Crazy! É, o que você tá fazendo aqui meu amigo? É, eu vim treinar uai Ah, eu tô treinando também cara Calma, você é um androide, não é? Mano, eu sou um androide, só que eu roubei os poderes de um saiyajin De um super saiyajin O quê? É, eu peguei a célula do droidek e injetei em mim Caraca, você foi bem inteligente nessa parte Bom, de qualquer forma, aproveitando que você tá aqui Crazy O que acha de eu e você treinarmos junto? Cara, eu acho que vai ser a melhor ideia Porque se nós dois ficarem se batendo A gente vai upar bem mais rápido do que bater nas sombras, né? E pelo que eu tô vendo, a gente tá com um battle power bem parecido, mano Você tá com quase a mesma vida que eu É, eu tô com bastante... É, eu tô razoável, você também A gente tá literalmente bem parecido Eu acho que se a gente treinar junto, a gente vai conseguir ficar bem forte Cara, se ativar o punho amigável e a gente ficar só se dando hit Eu acho que dá certo Então beleza, o meu punho amigável já tá ativado, mano Como o Bruninho apareceu na sala do templo E treinar com player dá muito mais TP do que treinar com sombras A gente ficou se batendo Sim, um ficou dando tapa do outro Porque desse jeito é a melhor fórmula de treinamento na sala do templo E foi desse jeito que eu consegui muito TP É, Crazy? Chega, né, cara? A gente treinou muito Mano, desgastou todas as minhas roupas, olha isso aqui Mano, foi embora tudo, né, cara? Foi embora tudo É o seguinte, o importante é que a gente treinou muito E até agora a gente nem abriu o nosso... Nossa abazinha, né? Pra ver o quanto TP que a gente conseguiu Mano, eu aposto que eu vou ter muito TP Porque, tipo, eu já tinha uns 4 bilhões, tá ligado? Eu acho que eu só tinha, tipo, uns 300 mil, 400 mil Vai, vai, vamos ver? Vamos, vamos Nossa, 21 milhões, Bruninho Não, deu muito certo Boa, Crazy? Cara, mas eu acho que a gente ficou aqui, tipo, uma hora, mano É, por aí, mais ou menos Mas, é, eu acho que já tá na hora de eu ir embora Se você quiser continuar por aqui, fica à vontade Mano, eu vou pra minha casa também Qualquer coisa, se quiser treinar novamente É só você me chamar, demorou? Demorou Valeu Eu treino, valeu Meu Deus, rapaziada Esse treino valeu muito a pena pra mim Até porque eu tinha uns 3 milhões, 4 milhões de TP E eu tô com 21 milhões Ou seja, isso é muito TP Nossa, eu vou até voltar pra minha casa Só que eu também tenho que fazer alguma coisa, né? Até porque eu tô grandão novamente Eu não gosto de ser grande Deixa eu pegar aqui meu radar E sempre tem muitas esferas por aqui Então eu acho que eu já vou atrás das esferas Olha o tanto que já tá aparecendo no radar, galera Eu vou pegar todas E bom, rapaziada Eu tô vendo que tem algumas pessoas que estão destruindo o planeta Terra Então eu tenho que ficar mais forte pra proteger o meu planeta Mas, perfeito Vamos invocar o Shenlong e voltar a ser criança Até porque eu adoro ser uma criança Toma, Shenlong apareceu E agora é só escolher aqui pra eu voltar a ser criança Quero ser uma criança Prontinho, rapaziada Meu desejo foi realizado com sucesso E agora é só eu pegar meu TP Colocar bastante aqui em mente E agora que eu já upei em mente É só eu vir aqui e upar minha super forma Consigo upar duas vezes Boa E ainda sobrou bastante TP Opa, meu mano Nossa Ah, eu já tô percebendo que você é um androide aqui, né? É Como você sabe que eu sou um androide? Na sua roupa eu já lembrei quem que é, né? Você tem um androide bem poderoso Então você fica forte cada vez que você apanha, então? Mano, não que eu fico forte cada vez que eu apanho Mas eu posso simplesmente roubar os poderes das pessoas Você já roubou o poder de quem? Então, eu peguei a célula do droide que a gente tem em mim E ele é um Sayajin Ah, então você tem transformação de Sayajin mesmo sendo um androide? Tem a transformação do super androide e também tem de Sayajin Que da hora Você é forte? Mano, não sei Quantos de metal power você tem? 321 mil Cara, você deve ser mais forte do que eu Tipo, eu no meu... Você tem quanto? Vamos ver agora, mano Eu no meu máximo, eu devo ter... Cara, eu acho que eu devo ter uns cento e poucos mil, vamos ver É que eu andei absorvendo muito inimigo Então, tipo, minha forma base tá com 321 mil Absorvi muito, muito Nossa, você deve estar muito acumulado Cara, a minha forma no máximo do máximo Deixa eu ver quanto eu chego Caiu quem? Aham, com caiu quem eu tô chegando tipo a 100 mil de metal power praticamente Caraca Você pegou o potencial desbloqueado? Já, eu tô com ele aqui, ó, no 60, ó Habilitado, não, potencial liberado Sim, 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 60% Não, pera, não é o potencial lock? É o potencial lock? Não, não, não é o potencial lock que eu tô falando É outra coisa, é o mais kill Ah, liberado Não Então, se você lá no seu caiu, ele tem uma skill lá Que desbloqueia o seu potencial Sem ser o potencial lock, então vai acontecer logo É tipo quando aquele Namekusei, ele virou o potencial do Goten É a forma mística do Gohan que você tá falando Não é, acho que não é a forma mística não Na verdade é o potencial Pior que é, mano, é a forma mística, confia Então, acho que é isso aí Porque, bom, eu vou habilitar ela aqui pra você ver, ó Deixa eu ver Ela só tem o potencial Aí eu, tipo, aumento muito o meu Battle Power É, é a forma mística, pô, confia Ok, pra mim que era um potencial desbloqueado só Cara, mas me tira uma dúvida Você já tem time? Como você tá? Hum, não tenho time Eu apenas fiz... Mano, eu fiz a fusão recentemente com o Goten só Hum, entendi Mas até então é tipo time com ninguém Você era participante secreto, né? É, o M12, eu cheguei um pouco atrasado Ah Então, eu e o Droid já formamos uma aliança E o nosso objetivo em comum é derrotar o Alexei, mano O Alexei é um Namekusei, não é? Não, ele é Madinho, cara Ah, é verdade, é Madinho, eu vacilei, é Madinho É porque ele só chega atacando todo mundo, sem falar nada Só chega atacando Absorver essas coisinhas e tal? Aham Então, acho que é isso Bom, eu não tenho, na verdade, nenhum interesse O meu interesse apenas é absorver Você quer ser absorvido, fazer parte de mim, cara? Não, mano A não ser se você me dá uma ajuda Ah Você me leva lá pra ser... Não, eu deixo você me absorver Pra eu desbloquear esse meu poder, pode ser? Ah, você vai conseguir desbloquear o poder? Ah, pode ser, vamos ver Vai Preparado? Ô, mas calma, você tem que me reviver, tá? Tá, tá, você tem esfera do dragão? Mano, eu não tenho, mas eu tenho o radar, posso te prestar Tá, tá, eu prestar o radar, então Você me revive? Certo Preparado? Pode absorver? Pode, à vontade Então, Crazy, faça parte de mim Bom, rapaziada, eu fui absorvido, mas isso foi estratégico Como eu sou uma pessoa boa, eu posso pegar a habilidade do Gohan, que é a forma mística E é isso que eu vou fazer, eu vou falar com o Sr. Kaiô Pra eu conseguir a minha forma mística E eu tenho certeza que eu vou conseguir isso bem rapidinho Finalmente cheguei no planeta do Sr. Kaiô Agora eu acho que é falando com esse maninho aqui que eu consigo, né? Aprender skills? Não, não é É aqui, ó Ritual do velho Sr. Kaiô Mas eu ainda não posso liberar Porque eu tenho que ser 100% bom Mas pra eu liberar o Super Saiyajin 3 Falta só 600 mil de TP Como aqui o TP é dobrado Eu vou fazer o concentration Que tá me dando 900 mil E vou comprar a habilidade do Super Saiyajin 3 Que aí desse jeito eu vou estar conseguindo ser 100% bom Vamos comprar aqui a super forma E agora eu acho que desse jeito é que eu consigo Vamos ver Ai, galera, não deu Faltou por um E falta só um pouco de TP pra eu conseguir Meu Deus do céu Lá vai eu treinar mais uma vez Bom, rapaziada Agora eu acho que vai Vamos ver se eu consigo me transformar no Super Saiyajin 3 E boa Consegui Agora eu completo essa missão E deixo pra eu ser bom E agora é só comprar skill com esse velho E eu acho que deu certo, rapaziada Vamos ver, ó Liguei E agora eu vou me transformar Meu Deus, essa transformação tem que ser muito forte, cara Uh É, me deu um Battle Power Tech legal Acho que é mais forte do que o Super Saiyajin 3 Mas já é bom voltar lá pra falar com o Sr. Madaiô Porque eu acho que o Tecivi vai me reviver Bora conferir pra ver se eu fui revivido Isso aí, galera Já fui revivido, ó Reviva de graça Pronto Agora é só voltar pra minha casa Que eu acho que ele deve estar lá me esperando Aê Opa, então você me reviveu Consegui, cara Tá o seu negócio aqui, ó Ah, se você jogar vai cair lá no chão, né Aqui embaixo, aqui embaixo aí Aqui embaixo que você pega, eu acho Tô embaixo Eu pego, sim Tô descendo, tô descendo Achei que você conseguia pegar Não dava Peguei, peguei Boa Também que não quebrou, olha só Tá, não tem como quebrar É um radar do dragão, né, cara Mas aí, você conseguiu a habilidade? Consegui, você quer ver, ó Se liga Calma aí, ativei a errada Pronto, agora vai Toma Habilitou? Habilitei, ó Tá forte agora? Tá tipo o que eu tô falando de Battle Power Mano, não sei Talvez se eu mesclar com o Kaioken eu fique Faz o seguinte Tá no poder máximo também Desce aqui Calma aí, ainda não tô no poder máximo Não, 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 calma Não precisa de Battle Power vai aumentar Conforme eu vou te batendo O Battle Power aumenta conforme você vai batendo? É, porque quando eu desbloqueei isso Conforme eu fui apanhando Eu consegui ganhando mais poder Sério? Me bate aí, só pra ver Eu sou o criativo, né? Ó Aqui na história da safe zone Na história da safe zone Ó, aqui já não é mais Esse vai aumentar o Battle Power Tá, vai batendo Tá, ainda não Tá aumentando Tá aumentando Aham Quanto mais você apanha Mais o Battle Power vai subindo Nossa Eu apanhei demais Eu apanhei demais Você descobriu a Farms, então, mano É, chegou um ponto e parou, tá ligado? Mas dá pra ganhar muito o Battle Power Ajudou muito no início Nossa, então mesclar isso com a sala do templo É muito roubado, então Nossa, sim, exato É, dá pra fazer esse treino aí depois Eu tenho que habilitar Tipo assim, ele tem como habilitar mais, né? Então talvez se eu aumentar o potencial liberado Talvez você queira um pouco mais forte, tá ligado? Tem como aumentar mais? Deixa eu ver É, tipo E é barato, né? Então Nossa, tecível Mano, isso, cara Muito obrigado por ter me falado essa informação, velho Mas enfim, eu vou passar aí Eu vou absorver algumas seres aí Porque eu quero ser um dos seres mais poderosos Mano, boa sorte Eu vou estar treinando lá perto da minha casa, demorou? Falou Bom, rapaziada Eu liberei uma forma secreta dos saiyajins, né? Até porque eu nem sabia dessa forma Na real eu sabia, mas eu tinha esquecido dela Eu acho que vai ser bom testar o poder dela no meu máximo, né? E eu já consigo upar mais vezes, eu acho Mano, vamos tentar upar? Ó, vou aumentar aqui o meu min de duas vezes E vou aumentar duas vezes aqui também Boa Vamos ver se 5 uran, essa daqui aumenta Mas eu acho que não Ó, vou me transformar de novo Vamos ver se eu vou ficar mais forte Beleza, ativei 75 mil de battle power E será que tem como transformar mais uma vez? Hum, eu acho que não Não sei como funciona muito bem essa habilidade Qual será que é mais forte? Essa forma ou super saiyajin? E minha próxima missão é derrotar o Majin Buu Meu Deus, olha ele aqui Tá, eu tô dando 3 mil de dano nele E não tô tomando nada de dano Mas depois eu quero ver eu transformar em super saiyajin Até porque esse Buu aqui já vai perder Prontinho, Majin Buu derrotado Já era Deixa eu só tirar essa capa aqui Que tá tirando meu poder também, né? E agora vamos pegar meu TP Agora eu quero ver eu como super saiyajin 3, galera Ó, esse daqui é o super saiyajin 1 Me dá 60 mil de battle power O super saiyajin 2 me dá 71 mil de battle power E o super saiyajin 3 me dá 75 mil de battle power Agora vamos ver com o Kaioken ativo Tá, com o Kaioken ativo eu fico 130 mil de battle power Eu acho que é a mesma força Porém esse daqui eu gasto bem mais energia Agora a gente só precisa conferir o meu dano E minha próxima missão é derrotar o Super Buu Meu Deus do céu, vamos lá Tá, o Super Buu já apareceu Ah, eu tô dando o mesmo dano também, galera 3 mil e pouco Na real não, eu tô dando muito mais dano Muito mais dano Olha isso É, é realmente mais forte E vamos pegar o TP pra proteger Bom, rapaziada, eu realmente não sei qual é mais forte A minha forma mística ou Super Saiyajin 3 Pra isso eu acho que eu vou descobrir só treinando Bom, rapaziada, eu acho que eu vou descobrir só um tempo Bom, rapaziada, eu acho que eu vou descobrir só um tempo